Quando eu falo que a minha vida não é fácil, ninguém acredita. Presta atenção no que aconteceu comigo no mercado. Eu fui ali comprar ração para o gato, mas aproveitei enquanto o moço pegava a ração, eu fui dar uma olhada no que tinha nos produtos e aí eu vi uma latinha de azeite, não que eu fosse comprar, mas eu queria saber o preço para ver se não estava os olhos da cara. E aí eu perguntei a ele, moço, qual o preço daquela latinha de azeite? Aí ele olhou para mim com uma cara de 9 horas e falou assim, o preço está em cima da latinha. Isso é a resposta que você dê para o cliente? Eu sei que quem trabalha em comércio fica de saco cheio de ouvir todo dia a mesma pergunta, porque eu já trabalhei em comércio, sei exatamente como funciona, mas também sei que o cliente não tem nada a ver com os nossos problemas. E eu acho que preço tem que ficar em um lugar visível. Eu respondi ele com toda a educação, embora eu não tenha gostado da resposta que ele me deu e eu respondi para ele assim, se eu pegasse a latinha que está embaixo, eu ia derrubar a que está em cima. Ele pegou a latinha, viu o preço para mim e eu não comprei, porque eu não ia comprar mesmo, só queria saber o preço. E eu sei que todo comerciante fica com raiva, porque às vezes a gente só quer ver o preço. Mas ele precisa entender que quem está só olhando hoje pode ser o comprador de amanhã. Isso eu aprendi em um curso gratuito do bairro. Se você trata um cliente mal hoje, provavelmente ele não vai querer voltar no seu comércio. Infelizmente, nem todo mundo tem ciência disso. Mas enfim, eu já estou acostumada. Esse é mais um perrengue de uma pessoa com nanismo, páginas da minha vida. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like. E se quiser, compartilha nas suas redes sociais. Eu sou Mariana Carvalho e este é o canal Aprendendo Juntos.